Fala Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós temos o que aqui? Tutorial de maquiagem no canal! Não, 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 nós não teremos tutorial de maquiagem aqui no canal, até porque, né, nós não somos maquiadoras, não temos conhecimento, enfim, mas nós vamos falar aqui dos nossos preferidos, dos batons que nós gostamos mais, enfim, tá bom? Eu, no começo, usava muito batom nude, entendeu? Rosinha, cor de boca, na verdade, no começo eu não usava nada. Depois que eu me tornei mãe, eu comecei, assim, a passar um BB Cream, um corretivo, um rímel, eu passarei um pouquinho, né, mais apresentável, não com cara de panda, né, com aquelas orelhas gigantescas. Então, eu comecei a passar batom, tinha que passar batom. E esse é o da minha fita. Amo esse batom. Minha irmã me apresentou essa marca MAC, depois eu descobri que é cara. Enfim, mas eu gosto desse aqui, ó, é o Fawkes. Ah, se você quiser me dar um presente, gente, pode me dar esse batom, tá? Que eu, ó, eu gosto. Gosto muito. É muito esse hábito de retocar o batom, tá? Entendeu? E aí apareceram uns líquidos mate, que grudam na sua boca e não saem. Uh, glória! Comprando, testando, eu comprei um dessa marca aqui, Tracta. E eu adorei. Esse que eu tô usando aqui, ó, é esse aqui. Então, eu tô sempre com esse aqui. Esse aqui é o Nude 04. Eu adoro, passo quase todo dia, gente, tá? Não estou ganhando pra falar da Tracta. Mas eu gostei, porque, assim, pra passar, ele é muito gostosinho de passar, né? Ele é bem molhadinho na hora de passar, mas aí depois ele seca, ele gruda na boca, entendeu? Sim, né? Quero também registrar aqui que passar esses batons precisam de uma certa coordenação motora e não dá pra você ficar conversando, não dá pra passar no carro, você precisa de concentração, entendeu? Porque, gente, isso aqui você passou errado, grudou em outro lugar, entendeu? Então, né? Aí, enfim. Esse aqui, ó, é o 05 da Latica. Ele é um coralzinho pro rosado, assim, com a... Lindo, eu adoro. Esse aqui, então, frequentemente estou com esse batom também durante o dia. Gosto muito de usá-lo. Eu olhando umas postagens, quando, de repente, minha amiga Mirtes Ramos, que é aqui do Desde Sempre, postou uma foto com batom. Falei, hum, que batom é esse, amiga? Pensei comigo, ficou linda. Mandei mensagem para Mirtes. Mirtes, que batom é esse que você comprou? Que batom é esse que você está usando? Conte-me tudo. E aí, ela falou que era este aqui. Rosa Dili, da quem disse Berenice. E aí, eu que era muito nude, fui lá e comprei. Gostei, me gostei. Olha só, hum, tá vendo? Rosa, quem quer batom rosa? Né? Olha só. Lindo, né? Então, gostei. Aí, eu falei, hum, acho que posso ser mais ousada. E, de repente, meu mundo se abriu. Comecei a comprar novas cores de batom, né? Vou comprar outra cor. Quem sabe o vermelho? Não usava vermelho, gente. Porque eu achava, assim, de um preconceito para eu usar vermelho. Porque eu tenho a boca grande, né? E quando eu dou um sorriso, 200 dentes aparecem. Então, eu falei, meu Deus, vou passar um batom vermelho, só vai aparecer dente, né? E aí, eis que comprei o batom vermelho. Fui lá, comprei esse da Tracta, que é o Amei05. Amei05. Super vermelho, tomate, né? E aí, eu falei, ah, será que eu vou usar esse batom? E usei. Fiquei com 200 dentes, não adianta. Mas, assim, gostei, gente. E aí, eu falei, hum, está ousadinha, menina. Fiquei. Falei, meu Deus, olha. Hum. Olha só, um outro da Tracta, não estou ganhando nada, gente. Nada. Essa cor aqui, eu adoro 02. Olha só. Está vendo? Ele já é um vermelho mais fechado, né? Batom meio marrom, está vendo? Esse aqui, é da Pausa para Feminices. Chama Jasmine. Está vendo? Ele já vai para o marrom. Número 11, da Latica. Olha só. Gente, essa marca, eu gostei. Porque você passa e gruda, entendeu? Gruda na boca, entendeu? E até onde eu fui me maquiar, uma maquiadora, ela falou, nossa amiga, que batom é esse que não sai? Né? Era a Latica. Adoro, eu adorei essa cor. Ele é um laranja, está vendo? Eu usando batom laranja, gente, olha. Roseira ali, ele é lançamento no Quem Disse Berenice. E eu adorei, ó. Porque ele é um rosinha e puxa para o guilás. Eu adorei, faz tempo que eu queria um batom nesse tom aqui. Lá também tinha um lançamento que chama Goiabali. Achei lindo também, só que já tinha esgotado. Você já comprou, né? Então, não tinha. Então, vocês viram como assim, a mesma maquiagem como o batom muda, né? Então, é legal ter tons diferentes de batom para testar, né? Para ver qual fica melhor e tal. E aí, como eu fui adquirindo batom, virei a louca do batom, né? E aí, eu achei essa caixinha fofa de mamãe. Olha só, onde eu guardo e organizo os meus batons, aqui dentro. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos nos arrumar, tá bom? E aí, agora nós vamos ver o que as meninas passam. Será que elas usam batom? Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho, então, sobre as nossas cores favoritas dos nossos batons? Pois é, eu trouxe aqui alguns dos que eu mais gosto. Já estão bem usadinhos até, ó. Tem que renovar. Eu gosto muito desses daqui. São os meus favoritos. Rosa Gilly e Uvalie. Né? São batons mate. Eu tenho preferência por eles, porque eles têm uma durabilidade maior. Fora que a cor é incrível também. Tem esse marrom aqui também, que eu gosto bastante. Né? Que é uma cor super bonita. Tem um outro aqui também que eu gosto. Esse aqui eu ganhei de presente. Gente, olha que vermelho lindo, né? Dá toda uma vida bem vibrante. Tem um outro também que eu amo, que é esse aqui, ó. Um roxo maravilhoso também. Mate. Dura um tempão. Tem um outro também que combina agora com esse outono e inverno, que é esse vinho. Amo essa cor. Fica incrível. Tem também um outro que eu gosto bastante, que é esse aqui, Grosélia. Olha como eu gosto tanto, né? Já tá até acabando. E eu passei a usar cores mais fortes, né? Porque eu sou muito branca. Então, eu usava só nudes, né? Só batom cor de boca, né? E eu ficava muito apagada com aquelas cores. E aí, as minhas amigas começaram a me dar umas dicas. Usa uns batons mais vibrantes, mais fortes, né? E aí, eu passei a usar e adorei. Espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem das dicas das meninas também, tá bom? Então, aqui estão algumas das cores que mais fazem a minha cabeça, tá bom? Beijos! Então, vamos falar de batom, né? Esse aqui que eu tô usando, é o que eu tenho usado mais ultimamente. Eu uso batom todos os dias, porque eu gosto também de hidratar o lábio, tudo, porque me incomoda bastante. Então, eu também tenho sempre um protetor labial. Manteiga de cacau, né? Sempre tenho, divido com as minhas filhas também, tudo. O batom que eu tô usando, eu ganhei de uma luna minha. E, geralmente, é assim. As cores diferentes que eu já usei, daquilo que eu sempre costumo comprar, foi alguém que me deu de presente. E aí, eu descubro, gosto e uso. Então, esse aqui, que a minha amiga deu, eu não tô conseguindo ler a marca, mas é Ruby alguma coisa, número 37. Amei essa cor e já tá até gasto, tá acabando, já tenho que providenciar outro. Mas, por exemplo, esse da Boticário, é o estilo que eu comprava mais, que é um rosinha, que tem um aspecto mais nude, né? Mas eu tenho outros também, bem vermelhões, eu não lembro se esse aqui é da Avon, eu não lembro direito. Ou da Natura, eu não lembro. Esse daqui chama Ultra Color Extra Volume. Mas ele tem, dentro da cor, ele tem também algo que hidrata, não sei explicar. E ele é bem gostoso também, usei bastante. E a cor era uma cor mais neutra, que eu uso também todo dia pra trabalhar. Mas, eu não tô mais só usando cores claras, não. As cores mais vibrantes, eu realmente uso mais pra maquiagem de festa, né? Agora, quero deixar uma dica também. O batom, ele não serve somente pra uma maquiagem bem legal, a finalização, né, de um visual. O batom também pode te ajudar quando você tá ensinando uma criança a falar. Quando você tá lendo alguma coisa pra alguém, ou quando você tá dando uma palestra. Ou seja, quando você quer ampliar a compreensão do que você tá dizendo, pra articulação das palavras, e alguém tá te vendo falar isso, o batom, ele ajuda nessa clareza. Eu aprendi isso quando fiz o magistério, que dizia que o professor, principalmente com crianças pequenas, quando você vai falar uma palavra, um ditado, uma explicação, e quando a criança é muito visual, ela vai olhar. E aí, se você tiver de batom, isso vai dando a pista certa pra ela. Então, fica uma dica. Vamos ver o que as meninas dizem por aí também, dos batons que elas usam. Obrigada, beijo! Bom, eu não sou muito adepta de batom, né? Não sou, assim, nem muito de maquiagem. Acho que eu já trabalhei tanto maquiada que eu dei uma... Mas é até difícil quando passa umas coisinhas pra olheira e tal. Mas, assim, batom, batom mesmo, é... Não sou muito fã, mas eu gosto desses assim, ó. Esse aqui é bem bonitinho, é... Efeito mate do Avon, eu gosto bastante. É, ó, tá vendo? Eu gosto de coisa... Um tom meio montrinho marrom, terra. Tá vendo? E que fica meio toque sequinho. Então, eu tenho esse. Esse aqui que é mais escuro um pouquinho. E esses dois que são um pouquinho mais claros, ó. Mais tom... Mais nude. Em contrapartida... Olha que engraçado. Eu adoro gloss. Gente, esse é minha paixão. Eu amo. Tem de uva, de morango. É... Aqueles rolãozinho. Adoro. Esses assim, né? Esse gloss aqui da Natura eu gosto pra caramba. Assim. Adoro gloss. Mas o meu favorito foi o que acabou. Que é o coral do Boticário. Eu amo o coral. Tá? Então, assim, ó. Eu não tenho muitos batons, não, gente. Olha aqui. Né? Não sou... Não tenho muito, não, ó. Mas... É... São essas cores, assim. Eu não sou de ficar comprando muito batom, não. Tá acabando. Aí eu vou lá e compro uma cor ou outra quando eu gosto muito da cor. Mas eu geralmente saio um pouco de cara lavada. Mas, assim, ó. Esse aqui é bem bonito. Beijo para vocês. Eu, na verdade, não sou muito de usar maquiagem, né? Nem batom. Eu gosto de andar com essa cara maravilhosa, que linda, minha, assustando o Brasil inteiro pela rua. Não sou muito de batom. Mas eu uso, sim, algumas cores que eu gosto. Geralmente eu gosto da cor nude. Cor de boca, rosa, né? E, ultimamente, eu tenho usado umas cores mais fortes também. Vermelho. É... Ganhei um batom roxo esses dias, usei. E... E minha mãe sempre me falou. Minha filha, passa batom nessa boca. Você não passa maquiagem, mas passa um batonzinho. Minha mãe, gente, acorda. Cabeça vermelha já. Eu acho que essa véia dorme de batom, porque ela acorda. Eu começo batom. A minha nem sempre tá. Mas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês as cores que eu uso, né? Esse aqui é um batom da Marquee, que chama... Vermelho, red. Ó. Aí tem esse aqui, que é um laranja também da Marquee. Esse é uma corzinha que eu uso mais, com mais frequência, ó. Também da Marquee. Que é o Toffee. E tem esse aqui, do Boticário, que é um vermelho também, só que ele é mate. É uma cor massa também, é uma cor bonita. Ele fica... É... Mate. Vou passar pra vocês verem. Ah. Ah, eu acho que eu vou fazer um negócio legal aqui. Vou passar esse. Passar o laranja. Olha que legal. Que cor. Tem que passar um aqui, ó, embaixo. Olha que legal. Ó, a cara já ficou maravilhosa, né? O que vocês acharam? Hã? Três cores da boca. Tá louca, é? Compartilha, chama a família, dá like, se inscreve, se inscreve. Não, gente. Gravar vídeo de batom é total blogueira, né? Fala sério, né, meninas? Desde sempre. Nós estamos muito blogueira, né? Muito youtuber gravando vídeo de batom, gente. Olha. Bem, se vocês forem em alguma loja comprar, algum desses batons, fala assim, Olha, eu vi lá no canal do desde sempre. Você não conhece, amiga? Assiste. Tá perdendo.